Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria dar continuidade a um vídeo que eu falei alguns dias atrás porque saiu mais uma grande novidade a respeito da fusão entre a Amazon e a MGM. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês não assistiram o meu vídeo anterior, eu vou colocar ele aqui do lado, onde eu falei a respeito, né, do anúncio que aconteceu, a respeito da compra da MGM pela Amazon e depois de alguns meses aqui em Teitor Nacional, o CAD já tinha aprovado essa compra, depois a União Europeia aprovou, se não me engano, três dias atrás, a União Europeia aprovou essa fusão da MGM com a Amazon, dizendo que não afetava, né, o livre comércio, que não afetava, né, que não criava um monopólio, que não criava uma barreira, né, pra concorrência, porque existem muitos serviços de streaming hoje em dia e eu falei até que faltava somente a aprovação norte-americana, e nem só a aprovação, né, nos Estados Unidos, como a falta de um processo do FTC lá, né, que é o Federal Trade Commission, eles ainda estavam na expectativa pra ver se o FTC iria tentar barrar essa negociação, iria tentar barrar essa fusão, e isso de fato não aconteceu, então agora não existem mais barreiras na frente dessa fusão da MGM com a Amazon. A fusão em si ainda não foi completa, a gente ainda não sabe exatamente como eles vão administrar a MGM, a gente não sabe se eles vão incluir todo o conteúdo de uma vez, ou se eles vão jogando de pouquinho em pouquinho, né, nada ficou 100% claro, né, digamos assim, mas pelo menos agora a gente já sabe que a fusão vai de fato acontecer, nem fusão, né, a compra da MGM pela Amazon vai de fato acontecer. E como eu falei, a única oposição que surgiu, né, a essa compra, não foi nem porque a MGM é uma empresa muito grande, e sim porque a Amazon é uma empresa muito grande, muitas pessoas, né, têm receios envolvendo a empresa, porque não só ela tem um serviço de streaming, como ela tem o aparelho que você utiliza pra assistir o serviço de streaming, na maioria dos casos, né, muitas pessoas têm Amazon Prime Video, né, aí tem o Amazon Fire Stick, aí assiste, né, o conteúdo que foi produzido pela Amazon, e agora eles têm também a MGM no meio desse bolo, né, então algumas pessoas levantaram esse ponto, mas essa situação foi analisada por vários órgãos aí ao redor do mundo inteiro, e todo mundo julgou que não afeta a concorrência. E essa compra pode inclusive ter sido acelerada, né, esse processo todo pode ter inclusive ter sido acelerado, justamente porque a Amazon é uma empresa que já comprou muitas outras empresas, então nos bastidores eles já devem ter muita prática, eles já devem ter uma equipe jurídica gigantesca, eles já devem ter um setor ali, né, focado nessas aquisições que eles fazem sempre, então aconteceu tudo de forma extremamente orgânica ali, digamos assim, e parece que a venda já tá 100% concluída, agora só faltam os trâmites ali legais, obviamente, como eu disse, a forma com que eles vão tratar a MGM dentro desse conglomerado. E, como de costume, eu queria agradecer o Kleber Antônio, vocês podem me seguir lá no meu Twitter, tanto do Triple F quanto do Guerra dos Streamings, né, eu vou colocar os dois aqui na descrição, se vocês quiserem me mandar conteúdo que vocês querem que eu aborde no canal por lá, é muito bem-vindo, e eu cito o nome de vocês, e além disso, o André Turi também me marcou numa publicação parecida, só que ele me marcou numa publicação da Deadline, e era justamente onde eu já tinha visto essa notícia através da Deadline. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que os executivos falaram a respeito desse assunto, o que a Amazon falou a respeito desse assunto, e também o que a MGM falou a respeito dessa fusão. Então aqui, né, eu vou mostrar alguns trechos que o Hollywood Reporter falou a respeito, aqui a Amazon fecha a aquisição da MGM por R$ 8,5 bilhões, o acordo foi anunciado em maio passado, e foi impulsionado pelo interesse da Amazon na propriedade intelectual da MGM. Alguns conteúdos já migraram, né, pra Prime Video, por exemplo, a franquia Rock migrou esse mês, não só todos os filmes do Rock, como também os dois filmes do Creed, né, o Creed 1 e o Creed 2 lá com o Michael B. Jordan. E aqui, né, o Jeff Bezos, inclusive, falou na época, com o talento da MGM e o talento da Amazon Studios, podemos reimaginar e desenvolver esses IPs para o século XXI. Disse o fundador da Amazon, Jeff Bezos, e aqui, né, só citando, 4 mil títulos de filmes e 17 mil episódios de TV. Como eu disse, né, eu tinha visto uma reportagem que falava 17 mil séries de TV, eu inclusive fiz uma observação que aquela informação provavelmente estava errada, que deveriam se tratar de 17 mil episódios, e agora o Hollywood Reporter está confirmando essa informação. E o Mike Hopkins, né, que é o vice-presidente senior da Prime Video e Amazon Studios, falou, A MGM tem um legado de quase um século de produção de entretenimento excepcional, e compartilhamos seu compromisso de fornecer uma ampla gama de filmes e programas de televisão originais para o público global. E é que ele continua, né, que ele está ansioso para trabalhar junto, para criar ainda mais oportunidades para oferecer narrativas de qualidade aos nossos clientes. E só explicando, o acordo foi fechado porque a janela que os órgãos governamentais norte-americanos têm para se opor a essa fusão terminou, então eles não podem mais, só que o Joe Biden, né, que é o presidente lá dos Estados Unidos atualmente, falou que eles podem, inclusive, quebrar essa janela, né, que eles podem não respeitar essa janela, então não dá para falar com 100% de certeza, só que seria um passo muito grande, né, para o Biden fazer, para tentar barrar, ele teria que sair de uma coisa que já funciona, né, que já existe essa janela para os órgãos regulatórios, ele teria que fugir disso, né, então provavelmente seria um trabalho muito grande para ele barrar uma compra de uma empresa que não tem tanta relevância assim atualmente. A MGM é um estúdio de longa data, mas, digamos assim, não é um estúdio que hoje tem tanta relevância no mercado. E aqui, né, citando novamente, reguladores europeus aprovaram a fusão no início dessa semana, escrevendo em sua aprovação que o acordo não reduziria significativamente a concorrência e que as sobreposições entre Amazon e MGM são limitadas. E finalizando, né, o Chris Brereton, que é o COO da MGM, ele falou o seguinte, estamos empolgados com a MGM e sua abundância de marcas icônicas, filmes lendários de séries de televisão e nossa incrível equipe e parceiros criativos para se juntar à família Prime Video. A MGM foi responsável pela criação de alguns dos filmes e séries de televisão mais conhecidos e aclamados pela crítica do século passado. Estamos ansiosos para continuar essa tradição à medida que avançamos neste próximo capítulo, reunindo-nos com a grande equipe do Prime Video e Amazon Studios para fornecer ao público o melhor em entretenimento nos próximos anos. Então vai ser uma compra muito importante, vale a gente lembrar que não só eles podem abastecer o Prime Video, como eles podem abastecer também o IMDB TV, que é outro serviço de streaming grátis, né, existia o site Internet Movie Database, que é o site IMDB, que muitas pessoas entram até hoje, tem inclusive o IMDB Pro, né, que você consegue muito mais informações a respeito dos bastidores dos filmes, de quem trabalhou nas produções, eles lançaram um serviço de streaming chamado IMDB TV, onde você tem acesso grátis a muitos filmes, então vamos supor que eles peguem dos 4 mil conteúdos ali, mais essa quantidade de séries, eles joguem que sejam mil ali dentro do IMDB TV, com certeza vai trazer mais relevância ainda para essa plataforma de streaming. Então, com certeza eles vão aproveitar e muito esse conteúdo da MGM, hoje a guerra por conteúdo está rolando solta, né, não só a guerra esportiva, como também a guerra pelos conteúdos de filmes e séries continua rolando, então a Amazon vai ter um prato cheio ali para ver como que eles vão distribuir. E só uma coisa que eu queria também completar aqui, existem contratos entre a MGM e entre outras distribuidoras, né, por exemplo, os filmes do 007, hoje, se eu não me engano, estão sendo distribuídos pela Sony, eu não sei, eu posso estar enganado, pode estar sendo distribuído pela Universal, eu sei que os direitos do 007 mudam de mão, né, os direitos de distribuição, e eles têm também compromissos teatrais, né, compromissos de lançamento na sala de cinema, então resta ver se a Amazon vai respeitar isso ou não, eu acredito que sim, porque a Amazon faz lançamentos, né, Manchester à beira-mar foi lançado, muitos filmes originais Amazon têm lançamentos teatrais, então eu não acho que eles fariam como a Netflix, né, que até fez alguns lançamentos menores, mas eu acho que eles não se oporiam aos lançamentos como acontecem hoje. Eu acho que a Amazon vai estar bem satisfeita, né, com essa parceria a partir de agora, e eu acredito que a MGM vai responder responder a Amazon Studios, obviamente a Amazon vai ser o guarda-chuva e a gente vai ter a MGM lá dentro, possivelmente outras compras vão vir por aí. Então, pessoal, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês acham desse assunto, finalmente essa fusão foi de fato concluída, já passou por todos os órgãos necessários, né, digamos assim, e eu gostaria de saber o que vocês acham, vocês estão na expectativa, né, da MGM chegar dentro do Prime Video? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Música Música